Bom dia, bom dia, bom dia Fábio, bom dia a todos que estiverem acompanhando depois, vamos para a nossa live de The Trade Vamos ver o que ficou de ontem para hoje E vamos lá, deixa eu só botar aqui na conta certa, porque se tiver algum trade eu já abro certinho Muito bem, eu vou começar pelas imagens que eu mandei ontem no grupo Não foram muitas, mas houve algumas análises Só está no mundo aqui, beleza Fábio, show Primeiro, ouro, deixa eu ver se foi esse mesmo o primeiro que ficou Primeiro, o ouro, mas o ouro a gente viu ontem à noite, ele já tinha desconfigurado Então eu não vou nem olhar, a gente já olha daqui para frente KDCHF, se ele tiver subido, a gente pode pegar uma venda ali, vamos dar uma olhada KDCHF, M15, M15 e M30 Hum, ele fez uma movimentação boa ontem, subiu mesmo, deixa eu ver aqui Vamos colocar o MAC aqui rapidinho O MACD, beleza, vamos dar uma olhada Olha só, ontem ele tinha feito esse topo e estava nesse movimento daqui Então vamos dar uma olhada, a perspectiva era ele vir tocar neste topo Para que ele pudesse gerar a divergência M15 e M30 Tanto por M15 quanto por M30 Deixa eu dar uma olhada aqui Ele fez M30, ficou melhorzinho de ver, menos ruim de ver Mas vamos marcar aqui no momento que ele toca lá Vamos pegar aqui, vamos pegar o primeiro sinal de venda aqui 2h30 da madrugada ele dá um sinal de venda Teria sido take, mas como eu disse, madrugada fica estranho Está pegando sinal nesse horário Ele está voltando para cá, então temos aí uma nova possibilidade de venda hoje Bom, o que é que ele precisa então Subir para cá Está muito bem encaixada essa divergência Falta pouco para que ele encoste lá Então o KDCHF já verifiquei aí o que aconteceu Não deu sinal em horário bom Mas pode dar um sinal hoje em horário bom Então o KDCHF está mapeado Dificilmente vai dar durante a live Mas Assim que eu terminar eu já mando o print lá no grupo Qual foi a próxima que a gente viu aqui Deixa eu ver GBP CAD Aqui eu não sei, eu acredito que ele estava para desconfigurar Mas eu marquei aqui, eu não encerrado Vai que ele tinha subido Então vamos dar uma olhada como foi o GBP CAD no período de M30 Aqui Eita poxa Que bagunça ele fez ali não Olha só Deixa eu ver o MACB aqui Movimento forte aí da Libra Se eu não me engano hoje foi a taxa de juros da Libra de madrugada Deve ter sido isso Deve ter influenciado né Muito bem Então assim M30 Ele não devia ter passado isso aqui para configurar O KDCHF que eu estava de olho era esse aqui Ontem né Ele acabou vindo abaixo Então desconfigurou a divergência Então esse sinal aqui por exemplo Não era válido Apesar de que ele ainda subiu um pouco Ele acabou caindo Vamos ver se a partir de agora tem uma nova divergência Se bem que ele está abaixo do melhor suporte Então Deixa eu só ver se tem um bom aqui embaixo Tem esse daqui Ele está indo buscar Então eu não vou Ver se ele está dando divergência agora Eu vou esperar para ver se dá uma divergência mais para baixo Beleza Eu acreditei mais um para ver o que ficou de ontem O SDCAD se ele tivesse caído Tinha tanto no M30 quanto no H1 Dois limites ali para a gente verificar Então vamos direto para o SDCAD E depois do SDCAD a gente passa um por um Para ver o dia de hoje Era o SDCAD M30 e H1 Então vamos começar pelo M30 Ele não veio Nem no H1 Então os de ontem Ele não veio para cá Talvez de hoje para frente Tem alguma coisa Então se a gente olhar aqui no M15 Já há uma perspectiva de divergência Deixa eu apagar isso aqui por enquanto Se ele vier para cá No M30 E no H1 ainda Estão válidas aquelas perspectivas Já que o SDCAD só fez andar de lado aí De ontem para hoje Mas como a do M15 está mais perto É essa que eu vou marcar aqui Para ficar de olho Se o SD der uma desvalorizada Até ver 1.32.10 ali E não ultrapassar esse limite aqui de baixo Estaremos com um bom sinal de compra Ok? Massa Eu acredito que de ontem foi isso, né? Foi Agora vamos um por um Começando do Eurodólar O ideal para um day trade no Eurodólar É que ele venha buscar pelo menos um 10 Região de resistência aqui em um 10 Veja que há 3 dias Ele não sai dessa lateralidade Deixando um monte de gente ansiosa aí No GBPUSD A gente vai ver aqui, ó Na verdade a gente já vem vendo, né? À noite Que ele está querendo Já está em tendência de alta Quer subir Ele falta muito pouco para chegar ao suporte Eu acredito que Hoje ou talvez amanhã ele venha para cá E uma compra apareça Não só para day trade Mas para swing trade à noite A UDUSD está ficando bonito de ver O UDUSD continua sua queda Após o toque na resistência Não vou procurar divergência aqui Porque ele não está em nenhuma região minimamente razoável Então, NZDUSD Depois daquele take Deixa eu apagar isso aqui Depois daquele take Ele continuou levemente em movimento e queda Deu uma retração ontem Se a gente olhar no gráfico diário Ele não está assim O André entrou aí, né? Seja bem-vindo, André Ele não entrou numa região boa de venda ainda A região de boa de venda foi a que ele já caiu com o take Então vamos ver se ele volta para aquela região O SDK a gente já mapeou para uma compra aqui embaixo Em 1,3210 Isso por quê? Porque o preço ainda está na região do suporte Ele ainda está por ali Então ainda vale pensar em alta O SDCHF Ele está em tendência de baixa O bom é pensar em venda O melhor ponto de venda é esse daqui de cima Mas como a gente está analisando para day trade Alguns níveis intermediários eu acabo olhando Vocês sabem, né? Então, esse nível aqui de 9020 É um nível minimamente interessante Eu acredito Deixa eu dar uma melhorada nele aqui para baixo Ele já está até lá em cima Vamos ver se tem uma divergência de venda nele Já que ele vem subindo há três dias Acho que dá para pegar alguma coisa, né? Vamos lá Eu já estou vendo um topo ali E outro mais baixo Eu acredito que pode daqui para frente Vamos ver Eu estou me antecipando, né? Deixa eu ver H1 não M30 Não Mas pode ter no M30 E no M15 Pode ter também Deixa eu só corrigir essa coisa aqui Porque eu uso o amarelo para o limite também Então deixa eu botar aqui Vamos voltar para o M30 E eu vou marcar aqui de amarelo O autor Porque eu quero que ele toque Na verdade Tem esse aqui, ó Que ele está mais próximo Nos próximos minutos Podemos ter uma divergência rápida Para um trade rápido Em M15 Ok? E se ele for aqui para cima Em M30 Então temos o limite de M15 E de M30 O limite de M15 aqui Veja que se ele subir aqui Veja que a subida foi tão rápida Que não deu tempo O histograma chegar perto Então provavelmente Temos uma divergência Claro Se ele toca e cai Ou se ele passa e cai Mas não ultrapassar esse topo E no caso do limite do M30 Deixa eu ver, deixa eu ver E esse aqui também serve para M15, ó Se a gente for para M30 Esse topo aqui está um pouco mais acima Mas no M15 tem esses dois topos bons aí Para divergência Beleza Então é esse aí que vai ficar mapeado Para vender o SDCHF Aqui Deixa eu apagar isso aqui Aqui O preço tem que tocar em um desses dois Opa Ia descendo sem ter como, né E não pode passar esse Ou esse Respectivamente O SDJPY Bom, o ideal é compra no suporte O suporte já está em 138,75 Falta queda até lá Então vamos buscar nada Olha o EuroGBP voltando para cima do suporte Isso é bom Os sinais de divergência aqui por baixo Não são legais Mas se ele voltar aqui Por exemplo, vamos ver no M15 Ele já está acima, está vendo Se ele voltar para cá e fizer um fundo do oco Ou um fundo descendente Que permita a compra Repara, não nesse, tá Esse aqui está muito fraquinho Deixa eu ver se eu estou gravando dele aqui, pessoal Estou gravando, beleza Fico com medo danado Isso já tinha testado o áudio Já estava certo Queria ver se a tela estava sendo gravada Não está aparecendo a minha câmera Por conta da coisa Mas eu vou tirar aqui Aqui, fundo duplo Seria interessante O preço cair Gerar um fundo aqui no Instagram Subir Gerar o cruzamento do Instagram Para cima de zero E cair E aí, a partir do momento que ele cai Se ele testar o fundo Ou ele passar Está bom Desde que o Instagram não passe aqui Então seria mais ou menos isso aqui Para uma divergência linda Com suporte do gráfico diário Para uma compra Veja que ainda falta muito a acontecer Então a gente segue procurando o outro Eural D Rapaz, que movimento bonito do Eural D Vamos lá Recapitulando O Eural D Perdeu muita força de tendência Na live da noite Ele saiu do radar Essa queda dele Montou uma estrutura De... Quase que uma estrutura de tendência Só faltou romper isso aqui Para amarrar a tendência de queda Só que aí ele respeitou o suporte Como de noite Eu tinha desconfigurado isso aqui Como uma tendência de alta Eu parei de procurar a compra aqui Tudo bem Na... Pela manhã Desconsiderando a tendência Eu fui pela confluência do suporte Então aqui em 59 1.59 Que o preço já estava titubeando ali Ele vinha deixando Ele deixou o sinal de compra Isso a gente... Vocês conseguem ver? Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver Foi Esses fundos descendentes daqui Esses fundos ascendentes daqui Eu acho que foi no M30 na verdade Deixa eu ver se é aqui Foi Ele deixou pelo M30 também O H1 também Mas ficou mais difícil de ver Aqui ficou mais claro, né? E aí ele deu o sinal de compra E ele ficou titubeando Na verdade, se não me engano Ele tinha dado um movimento ruim Para cá E depois ele deu outro bom Não vou lembrar exatamente agora Já que ele fez muita lombada Mas eu acabei botando esses parâmetros De compra Aqui, né? Compra Ah, pera aí Se o stop está ali embaixo É porque A compra foi em algum momento Por aqui E o stop está aqui para frente Ele ficou oscilando o sinal E de repente ele subiu Ele é passado Dois para um E agora muito mais Continua subindo Veja como o suporte funcionou Mas olha Não dá para forçar o preço Para fazer o que você quer Nos minutos ou horas seguintes Às vezes tem que esperar Por isso que eu digo Que é live de day trade Mas se a ordem ficar Eu deixo Eu sou contra Estar encerrando Porque é day trade Então olha como ele ficou aqui Uns dois ou três dias lateral Até que finalmente Em um dia Ele Ele Pera aí Gente Só um segundo aqui Deixa eu só O pessoal está falando nota Pera aí Muito bem Retornando Desculpa aí a pausa Bom dia Luiz Um abraço meu amigo Tamo junto Olha só Se você olhar aqui Agora eu bati o olho Aqui está tendo o que? Uma de viajância de queda Se fossem o filtro Do nível Ou se tiver uma resistência boa ali O sinal é válido Deixa eu ver só Se tiver uma resistência boa Eita gota Tem Está vendo? Então eu vou aproveitar Agora presta atenção Tá pessoal? Não há critério de tendência aqui Eu estou indo Nesse exemplo aqui Do Uralde Por regiões De suporte e resistência Então vamos lá Já teve uma boa no suporte E está dando uma boa Na resistência Então vamos embora Qual a resistência? Essa aqui Inversãozinha Suporte e resistência Bem visível Inclusive se isso fosse Uma tendência de baixa Já estaria lindo Procurar uma venda Mas beleza Vamos seguir Independente se Isso aqui vai ser Uma tendência de baixa ou não Eu vou me guiar Por essa resistência Vamos começar aqui Vamos dar uma olhada Primeiro no gráfico De uma hora A gente já viu Que é no M30 que tem No M30 já tem uma divergência Então deixa eu ver Se no M15 Ela já está bom Com o sinal No M15 já deu sinal Ah mas olha só Ele está entrando agora Ali mais perto da resistência Aqui quando ele deu sinal No M15 Ele já estava levemente abaixo Então eu vou esperar Um sinal pelo M15 A partir de agora Eu acredito Que nos próximos minutos Talvez aí Antes de 10 10 e meia Já dê algum sinal Nos próximos 2 ou 3 Kindles Já temos Claro que se ele subir Diretão né Mas vai ficar aqui Perfeitamente mapeado Para essa venda Topo Opa Pera 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 Vai ser no M30 Porque se eu pegar Do M15 O topo já desconfigurou A divergência Um leve detalhe Mas crucial Para a estratégia Vamos para o M30 No M30 Está perfeitamente Encaixadinho Então o próximo Candle que puxou O histograma Para baixo Já é venda Ótima Com bastante Confluência Com uma boa E bem visível Confluência Da resistência Eu vou tirar o print E se mandou no grupo Euronzd Precisa vir para o suporte Então ele está acima Eu não vou fuçar nele agora Eurocad Seria boa uma venda Aqui na resistência Deixa ele entrar mais ali Que a gente procura Se eu for para o gráfico menor Que é o de uma hora Ele está aqui embaixo Se ele fizer um negócio assim Aí sim Eurocad Subindo para um alvo intermediário Já conversamos muito tempo Sobre essa configuração aqui Vamos ver o que ele faz Daqui para frente Quem sabe ele não volta Para o suporte Para dar compra Deixa eu apagar isso aqui Ele já passou esses níveis Então deixa eu apagar Ele está vindo buscar Esse alvo daqui 9850 Eu acredito que ele busca Que é o Franco Suisse Franco Suisse é um carro Com uma roda amarrada Difícil disso de andar Mas acredito que ele busca aí Se não nos próximos Nas próximas horas Nos próximos dias Eu estou no gráfico diário Então nos próximos dias Eu no JPY Está longe do suporte GDPAUD É bom que ele deu Uma divergência de alta No suporte Então ele precisa cair para cá GBPNZD Também Aqui repare Ele está na resistência Mas aqui está claramente Contra a tendência Por isso que eu não vou pegar Uma divergência aqui No caso do EUROLD A tendência de alta Estava enfraquecidíssima Quase zero Praticamente zero Por isso que eu procurei Um ponto de venda Na resistência Aqui não Está claramente Tendência de alta Eu não vou contra a tendência No GBP CAD Preço Está sendo negociado Abaixo desse nível Na verdade a gente já viu Já marquei Que aqui embaixo Pode vir uma compra interessante Temos uma aumentação No GBP Rapaz, agora eu estou curioso Como ficou a taxa de juros Do franco suíço Deixa eu ver aqui rapidinho O franco suíço Estão Da Libra Se não me engano Era hoje Que estava para sair Não, o segundo Que está abrindo Ah não Hoje foi dado De emprego De inflação Desculpa Aí o que acontece A inflação Estava igual Ela não mudou Entende-se que o mercado Estava prevendo uma baixa Manteve-se alta Ou seja Não teve a diminuição Que queria E aí Aquele ciclo de raciocínio Tende a se aplicar aqui Embora não seja obrigatório Alta na inflação Implica provável amanhã Alta de juros Se a gente vir para cá Na Libra amanhã Taxa de juros Então Se tiver qualquer aumento Aqui amanhã A tendência É a Libra valorizar Só que aí O que aconteceu hoje Uma rápida alta Seguida de uma queda Vamos olhar aqui No gráfico de 15 minutos Teve uma alta forte E logo em seguida As pessoas Puxa Se a inflação sair mais alta Do que a esperada Era para subir Depois caiu Tanto faz Aleatório Vamos ver amanhã Como reage Teve uma divergência Aqui Embora não Não haja confluência Até porque a resistência É essa Ou aquela lá de cima No GB Franco Suíço Então seria o caso De ele fazer isso aqui E uma divergência aqui em cima Aí sim Mas aqui A divergência foi acima Da resistência Houve Houve sim Teve uma queda Boa Mas o sinal Não foi tão Tão legal Já que ele acontece Acredito que nesse candle Então seria um estoque Muito grande Não vale a pena Estar fora de confiança Não sei o que eu estou falando Desse negócio aqui Vamos avançando GBPIN Preço na resistência Provável retração a caminho Mas o melhor ponto de compra É só lá embaixo Falei bastante ontem A UDNZD Continuou caindo Isso aqui Eu fiz uma venda Eu não sei se eu falei ontem Mas eu fiz uma venda aqui Na segunda noite Na IC Markets Tem uma venda Com takezinho curto De um pouco mais Do que um para um Ele acabou caindo bem mais O alvo final Que eu acredito É nessa região intermediária Ele está indo buscar Mas o porquê que eu vendi Ele tem chegado Praticamente dentro da resistência E deixou Uma divergência Caindo Agora Se ele chegar aqui Apesar de não ser Um dos melhores níveis É um nível intermediário Para a divergência de compra Como ele não entrou muito bem Deixa eu dar uma largada aqui Assim que ele chegar lá Quem sabe De hoje para amanhã Não teremos uma compra No UDNZD Aldicade Mais queda A gente falou sobre isso aqui Esse nível Abaçando tempo Ele belisca o stop Da estratégia da noite E cai forte Acontece E ele acabou não dando Uma segunda chance Nesse caso aqui Para o foco de agora Que é do trade É ideal que ele busque Uma resistência Como ele está caindo Forte Até ele chegar na resistência É perder tempo De ficar Cogitando outras hipóteses No caso do UDCHF Aqui ele continua Sua queda Ele está chegando Num limite Aqui eu acredito Ontem a gente analisou Tem uma venda nele aqui Ele Não sei se ele já tinha passado Acho que não Mas Agora ele já deve ter passado Da parcial A UDCHF Primeira parcial 60,50 Ainda não passou Mas está chegando lá 60,50 Está aqui embaixo Então A parcial com proteção Está acima desse nível Está vendo Então Se ele tocar nesse nível Ele explodir para cima Para estratégias protetivas Já protege Para o nosso foco de agora É preciso que ele suba Para alguma resistência Para dar Alguma divergência Ou Mesmo que ele não entre Exatamente numa resistência Estando em tendência Se pegar algum nível Intermediário de resistência Pode valer a pena Não sei se vai ter um nível Bom de Seria aqui embaixo Não está subindo Novamente Tem coisas que não dá Para ficar Traçando muita hipótese Aqui por exemplo Eu sempre traço As mesmas hipóteses Eu falei ontem à noite Como a queda está sendo rápida Ou Ele demora um pouco mais Para chegar aqui Ou Ele chega aqui E fica Oscilando antes de subir Se hoje Ele já tocar aqui Já querer subir Eu não compro Ok Acho que a Carol ainda Entrou aí Seja bem-vinda Carol Ou ela entrou e saiu Bom Então está A oportunidade de compra Anual do DJPY É em 95,30 NZD-CAD Está em tendência de baixa O ideal é que ele chegue A alguma resistência A gente pode procurar Um nível intermediário Mas não tem um muito claro Então Para o foco de agora de manhã Só se ele fosse buscar A resistência principal NZD-CHF Está em um marasmo Muito ruim Seguindo NZD-JPY Vamos dar uma Estudada melhor aqui Ontem eu já expliquei Todo o contexto do porquê Da tendência E tal E tal E eu já venho falando Mas para hoje Olha que ele buscou Uma região intermediária Às vezes no M15 Ele dá um trading rápido Ali Agora a Carolina entrou Seja bem-vindo Carolina Um abraço Então Ele tocou ali Eu vou direto para o M15 Para ver se Aqui não gerou divergência Assim Pelo menos eu estou vendo Só um fundo aqui Divergência pelo menos Precisa ser dois fundos Destacados Divergência de alto Ah mas ele pode dar Tanto no M15 Quanto no M30 Repara A gente viu agora Quando o NZD-JPY Já vem vendo Os últimos dias Não está em tendência ainda Ele quer engatar Mas ainda está difícil Está preso lateralmente Logo níveis intermediários Importantes Como este Nível de suporte Resistência do gráfico diário Pode gerar uma boa Divergência aqui de compra E olha só Como está afastado Do fundo Do histograma E eu vou deixar isso Registrado Tirar o print E mandar no grupo Ou seja Há uma boa chance De compra Pela divergência de alta No NCD-JPY Então o limite Do histograma é esse E o mínimo Que o preço tem que tocar É por aqui Ok Vou tirar o print K de CHF Opa Tocou hein A gente já tinha visto Agora no início Da análise de hoje Quem entrou depois Pode assistir o vídeo Quando eu divulgar no grupo A gente fez a verificação Dos prints Que eu mandei ontem No grupo E do que aconteceu E nessa verificação Eu já aproveitei E marquei Essa divergência aqui No K de CHF E por que ela está Por que ela está sendo considerada Daqui porque o K de CHF Está em tendência de baixa Está numa resistência E nesse momento Ele acabou de tocar Na resistência Ali O histograma não passou O último Está muito bem Em caixa M15 Está perfeitamente válido O próximo histograma Menor do que o último Que vier É sinal de venda É só seguir os parâmetros Ali Então é o mais próximo Acho que está para dar sinal É o K de CHF O K de JPY Longe do suporte O CHF Ainda longe do suporte O ouro Vindo para baixo Disso aqui Assista ontem A análise da noite O link já está no grupo Falamos bastante aí Acredito que também Na live da ICMarkets Eu falei bastante do ouro Na live da ICMarkets A nossa perspectiva aí Para o ouro Nos próximos dias Ok? Para divergência Seria o caso Só se ele estivesse Acima do suporte Vê só Quando eu abri Para procurar Divergências Em outros ativos Com confluência Assim que eu abri Estava dando muito Sinal Passou-se um tempo Os sinais ficaram Mais escassos Talvez vocês repararam Logo logo Entra-se uma confluência Em vários ativos Correlatos E começa a dar Um monte de sinal Então A gente vai administrando A gente sabe que A frequência com que os sinais Aparecem é aleatória Pode ser muito Pode ser pouco Pode ser regular Ou seja Uma coisa regular Também é aleatória No sentido de Você não sabe Quando as coisas Vão ser regulares Elas podem passar Uma semana Um mês regular E depois ficar tudo Irregular de novo Então a gente vai Ver isso aqui Claro Quando acontecer Os fatores de confluência Você pode olhar O ouro agora Está dando divergência Está dando divergência No H1 No M15 Não, mas no H1 sim Então em outros tempos Uma ou duas semanas atrás Eu já estava de olho Aqui numa divergência Mas devido a falta De confluência Ou seja Basicamente a ausência De um suporte melhor Mas deixa eu traçar Isso aqui Porque se ele cair Para cá Vai valer a pena Procurar compra Aqui no 1915 Então tá Se ele cair No 1915 E fizeram Divergência Aí sim Entenderam? Então recapitulando Vamos voltando aqui A de CHF É o que está mais próximo De deixar um sinal De venda NZDN Também está mapeado Para compra Para venda Já que está Perto de uma resistência Ele precisa fazer Essa configuração Uma queda Que faça com que O histograma venha Para baixo Estou no grafo De M15 E depois uma alta Que busque a resistência E o histograma não passa Então a gente teria Também uma resistência Então ele está Em uma amplitude Estreita aqui Que permite Tanto venda Quanto compra Outro que ficou mapeado Deixa eu ver Vamos voltando devagarzinho Para ver O que eu deixei riscado Aqui Já vimos o KDCHF E o NZDJPY Deixa eu ver Eu quero Eu quero Os que eu deixei Já em Standby Para uma ordem Ainda hoje Ou de hoje Para amanhã EuroAUD Para venda Próximo histograma De baixa aí Venda no EuroAUD Já configurado Então anota aí EuroAUD NZDJPY KDCHF Anota aí Eu digo Eu vou montar Os prints No Euro Eu acredito Que foi isso E o SDCHF Nos mesmos moldes Do KDCHF Só falta ele tocar O KDCHF já tocou O SDCHF está Para tocar Então foi analisado No início da live De hoje Acho que alguns Não viram Mas eu vou tirar O print Aqui Mapeado Para uma compra O SDKD Ele continua O mesmo de ontem Só que apareceu Opa Olha aí Então temos Muitos pares Uns quatro agora Já entrando Em nível de compra Suporte testado Validou Uns poucos minutinhos Que eu fiquei aqui Conversando Ele veio e tocou Agora E também validou Aqui Próximo histograma De alta É compra Se você visualizar Comigo aqui Você vai ver Que esse histograma Já foi de alta Mas vai perceber Às vezes Para alguns Já pode estar Mais visível Para outros Ainda não Por que essa subida Aqui não é sinal De compra Simples Estratégia Porque ele ainda Não tinha feito O teste do fundo Vou testar agora Fundo O preço na mesma Cotação Tende a funcionar Como região de suporte É a partir do toque Que se procura o sinal Então O próximo histograma Fechado para cima É que é o sinal De compra Ok E eu acredito Que Só foi esse mesmo Tem o aldeo SD Mas ele está longe Eu falei Falei de tudo isso Já foi falado Pronto Beleza pessoal Então encerramos por aqui Meu trabalho agora É colocar esse vídeo No YouTube Os prints Mandar no grupo À noite Seja da noite Então a gente faz A nossa live De swing trade Lembrando que hoje Vai ter a aula Pela IC Markets Eu vou mandar o link No grupo Quem puder se inscrever E está lá comigo Já na noite Vai ser muito bom Eu conto aí Com a participação De vocês E se você quiser saber Como funciona O estúdio trader investidor Com o qual a gente faz Que você tem muito A crescer Com esse estúdio A corretora que eu vou te recomendo É a IC Markets O link para você abrir uma conta Está na descrição desse vídeo É só acessar a descrição aí Que tem todos esses links Para você Não sai desse vídeo Sem deixar o like E sem se inscrever Porque é muito importante Que você se inscreva Caso você passe pelo vídeo Sem se inscrever O YouTube entende Que não foi bom Mas se te ajudou Se inscreve no canal Um forte abraço Fica com Deus Uma excelente semana Valeu Tchau